A gente tá descendo muito, mano. A gente tá descendo muito, mano. Tá pra formar o IN, gente. Desceu, mano. Relaxa, gente. Tô formando o IN, velho. Tamo voltando pra cima do top 200, tá bom? Deixa eu só fazer um bagulho. Faz esse bagulho rápido aí, caralho, mano. Pra dar play pra ficar cabendo barulho. Foi mal, mano. Tava baixando a voz de jubicas. Em ploto. Foi mal, mano. Tava ajudando minha mãe em cadeirante aqui, velho. Desculpa, velho. Minha mãe não é em cadeirante. Só? Tô com esse vídeo em 60 fps. 80 fps. O vídeo do David Johnson. Tá em 60 fps. Já era, fudeu. Para de brincar, né, tigas. Tá divertido a brincadeira e tal, mas... Começar a ganhar aí, né. Só até não passando. E hoje em dia, rapaziada. Dá uma olhada nessa porra. Dá uma olhada nessa porra. Olha o imposto. Conhece? Caralho, tem que pagar. Tem que pagar o... De renda. Você acha engraçado? Tem que pagar o... Só sei o de renda só. IPTU. IPTU é pra quem tem carro, né? É, mendigo não paga imposto. Mendigo... Mendigo é esperto. Não tem que pagar pra viver. Não é, otário. Mas mendigo paga... É que se você oferecer a coisa certa. Depende, mano. Só que ele paga. Às vezes os caras vêem uma cracuda nojenta. E outros caras vêem a oportunidade de pede por 5 pontos, mano. Ah, não. Olha o imposto, olha o imposto, olha o imposto. Peguei um dinheiro! Ih! 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 É o Insone Gay. Quando eu ouvi essa música eu entendi errado, eu entendi ela em Sônia é gay. Gay é você, cara. Você que é, você que é. Tipicas. Assim, vou falar a minha verdade pra você, parceiro. É mesmo, eu? Toma, Tigas. Mano, mano, mano. O Tigas ficou olhando. Eu tava do outro lado, cara, você quer que eu faça o que? Calma. Exatamente. Eu tô falando isso pra você não ficar me cobrando, que depois você faz a mesma coisa. Tô morto, você não fez nada. Quer ver que eu fiz 6 kills? Fez nada? Fez 5? Aí, ó. Como? É mil pra caralho. Fez 0, fez 5. Fez 5 aí, ó. Se achou? Se achou até demais. Deu uma se achada aí. Se achou. Filho da putacinha, show, cara. Não, esse que tá é BRS, configuração 90 aí. Tem tudo a ver aí. Vou BRS, configurar o BRS. Esse dia foi leitado. Vamo lá. Eu não quero perder pra esses bostas de novo, não. Porque, pô, dava pra gente ter ganhado aquela, véi. Sem medo. Quero perder porque, pô, dívida que eu tô ficando envolvido e chorando só com calma. Não precisa ganhar 100 não, mano. Alavanca, cara. Sonshare. 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 Toma. Um dia. Um dia. Um dia. Ai, que delícia, cara. Socorro. Socorro. Não. P***, deixa isso. Primeiro, deixa eu ir assim pra um pru, véi. Era de fazer ouvir, véi. Não, mano. Eu já tô meio sombrio, assim, das ideias. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. E vocês tem de horas da ranked eu tenho de horas do render 2, cara. Incrível Produções Esse canal é o concorrente do Pepino Vamo começar Eu vou aprender A ideia é fazer as animações iguais do Pepino E criar o fodei do Produções Estancaram com pressa Eeeeee Mano eu acho que a gente perde isso aqui Ah mano Aí é muita má fé mano Vê que eu fiz 5 kills Quatro Quase E aí rapaziada Passando aqui no meio do vídeo pra lembrar Você de dar uma conferida Lá na nossa patrocinadora oficial Halstor Pra quem não conhece tá caindo aqui de paraquedas É a melhor loja de Código de skin, arma, Título, avatar, seja Qualquer popa que for eles Tem aqui ó, antes eles tinham só esquema de Cor e pacote de skin Agora eles tem tema, título, emote, avatar Sad kick, armas raras E exclusivas também ó A partir tudo de um realzinho Rapaziada, pode confiar que aqui eles tem Mais de 5.700 Avaliações positivas Pô, tá com as casas, tá com Deus, tá ligado? Então aí muito obrigado a Halstor por estar patrocinando Esse vídeo E de volta aí Ferrou um também naquela outra Ah não tá certinho, eu fiz dois não Tá seis Tá sexta no canal 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 Se a gente to mexendo Tá sexta no canal Tá molhando em sua puta Pô, já era, fudeu Pô, um bagulho que eu não acho legal, mano. Por que o Dmitry tem mais elo que nós? É melhor. Assim, eu não tô querendo falar que ele, pô, é ruim, mas... Mano, é um 3v3 finalista. Por que a gente caiu com o Renanzeira, mano? Oi? 3v3 finalista da Cinex2. Caiu-me com o Renanzeira. Sério? Não. É o Renanzeira, pô. É o Renanzeira. É o Renanzeira, pô. É o Renanzeira. Não, mas é só em campo que ele usa esse nome. Mas se ele estaria com o nome Dmitry, eu não rirão. Não. Você não é amigo dele na Steam? Vê se ele tá online aí. Não sou mais. Ele tirou? Caralho, que bucha. Vai ver é porque eu fico com os nome Cursed também. Se nós ganhar, ó, pensa no elo. Pensa no elo aqui, né? Pode nos propor essa win aqui. Aí é o... Ah, não, não, não. O vento daquilo foi desbanido, cês viram? Infelizmente. Não denirou nada, cara. O denirou não tava banido. É verdade. Ele tava com a... A Sally. Puta que pariu, viado. Nossa, hein. Eu agradeço a quem jogou aquela c**** ali. Não, literalmente. Caralho. Vai tomando, vai tomando. Aí filha list. Vai tomando... Quem foi que me deu aquele hit? Quem foi que me deu aquele hit? Quem foi o MC que me deu aquele hit? Foi eu, véi. Mas foi sem querer, cara. Cê não viu que eu já te salvei, seu bosta? Tá reclamando do quê? Tá reclamando de mão cheia aí, ó. Era pra ficar... Era pra ficar bonito, caralho. Ah, cê vai clipar a finalist? Vai clipar a finalist? Cê já clipou o Guga, caralho. O Guga não é finalist, caralho. Mas ele é o Guga. O Guga só é East, só. Não tem filha, não. O Guga não é nem East, é só player, cara. Ele só é participante, só. E aí, cê estiveram pra porra do Rean e do DZL. Tão dando um pau. Cala a boca, Dbica, cê vai zicar, mano. Mano, cês vão muito ganhar. Cara, começa a virar, tá ligado? Cês vão muito ganhar. Vai engraçado. Tô, agora vão me matar, mano. Tudo. Só pra eu poder xingar o Dbica. Pô, dá pra printar, hein, dá pra printar, hein Ah, olha o elo do cara, velho Olha o elo dos caras 1979, porra Finalista de coerro, assim Quando eles eram finalistas mesmo Você printou? Printei Finalista de não sei o quanto Não dá nem elo pra rapazinha Deixa eu ver Não, tá como ainda o nome do Renan Passando aqui pra avisar também Que a gente tá muito ativo no Instagram também, rapaziada Lá a gente faz drop de código Interagem mais com a comunidade E, ó, ó Quem tá com o cu Olha só, não pode ter hemorragia Mas tu leva o que? Na festa? Piscar xerena Não, brota com o ube, caputa, colando, paguei no paypal Da pós, já tá no vídeo, deu like no Insta Com a bunda, pula, não liguei, zero sal Ué Não liga pra nada Saca a sama errada Ela pede bala Chupa aqui nem bala Brota com o ube, caputa, colando, paguei no paypal Da pós, já tá no vídeo, deu like no Insta Com a bunda, pula, não liguei, zero sal O que?